Olá, galerinha do oitavo ano do ensino religioso, Colégio Positivo de Gurupi, aqui é a professora Ilka, tudo bem com vocês? Espero que sim. Essa semana é uma semana bem legal, sétima semana e a oitava também, porque nós vamos parar um pouco de pensar sobre os nossos planos, nossos sonhos e projetos e vamos pensar num todo, que é justamente sobre o cuidado que nós temos que ter com a natureza. Nós sabemos que nós estamos vivendo, principalmente aqui na região do Tocantins, um calor intenso, um ar muito seco e isso muitas vezes provoca ou aumenta as queimadas. Em alguns sites já de pesquisa, nós temos visto que no mês de junho esses focos aumentam e, por exemplo, já somam-se mais de 2.700 focos de queimadas no Brasil. Então, é um tema relevante, importante, porque eu e você, sem o ar puro, nós não sobrevivemos. Então, nós temos que pensar de forma coletiva e de uma forma muito séria em ações que possam mudar a mente da sociedade brasileira. Nós temos uma mata, uma floresta muito linda, imensa e que precisa ser preservada de alguma forma. Então, nós não somos só consumidores, nós devemos ser mordomos, ou seja, cuidadores daquilo que nós recebemos. Então, cuidar das matas e florestas também é uma forma de pensar em mim e também no outro. Ora, se eu pensar em só destruir, acabar com as matas e florestas, o que vai ficar para as outras gerações futuras? Então, lá no site vai estar também a atividade que vocês vão elaborar, vão criar. Façam com muito carinho, coloquem no caderno de ensino religioso, tá? Tentem fazê-la pesquisando, aqueles que têm acesso, tá bom? Então, assistam nos jornais, procurem nas revistas e vocês vão fazer um trabalho excelente, eu tenho certeza, tá bom? Se cuidem, espero que brevemente a gente possa estar revendo uns aos outros, mas enquanto isso, se cuidem, cuidem dos seus familiares e que possamos sair logo, logo desse isolamento social. Um abraço a todos.